E também quem tá contado pra Fazenda são dois ex-BBBs, sabia? Que são ou Natália Deodato ou Arthur Piccoli, um dos dois. Eles estão na dúvida entre qual dos dois eles vão levar. Quem que você gostaria? Eu acho que o Arthur Piccoli era melhor. Ah, eu também acho. Porque eu acho que a Natália, ela tá... Ah, eu acho que assim, eu não aguentava a Natália naquela coisa dela de, sabe? Da festa, eu não sei, não gostava muito da Natália. Eu acho que ela tá numa fase em que ela deve tá... Ela já fez alguns posts falando que tem dias que ela tá meio mal e tal, meio pra baixo. Eu acho que não seria nem bom pra ela. E acho que ela ia tentar se... Tipo, proteger mais a imagem dela. Ah, sim, também acho que poderia ter isso. Porque a Fazenda tem esse problema, tá? Tipo, um monte de ex de férias com ex e tal, porra louca pra caramba entra lá e quer mudar a imagem. Aí, não entregam nada. E o Arthur, ele ia se juntar, obviamente, com a Deolane ali, né? Uhum, é porque os dois... Olha, nossa senhora. E aí, gente, a gente tá chegando ao fim, porque a gente já estourou de novo o tempo. Sim.